Fala galera, bem vindos ao meu canal, vou fazer um vídeo agora falando sobre a máquina de lavar roupa né, que eu já fiz, que eu já coloquei dois videozinhos, tá, e vocês vão ver aí o porquê né, vocês vão saber agora né. Esse vídeo, porquê que eu pus o vídeo da máquina né, da máquina de lavar roupa, porquê que eu pus os vídeos lá né, os shorts, porquê que eu pus os vídeos curtos, pra poder mostrar pra vocês o barulho da lavadora, Brastemp 11kg, tá, é barulho comum, não é, no nosso caso, aqui em casa não é, tá, é nossa lavadora, tá, óbvio. Por isso eu coloquei pra conversar com vocês, né, coloquei o vídeo e não expliquei no shorts, né, no comentário lá de shorts, é, O porquê que eu coloquei a, o vídeo né, o porquê da máquina, é, fazendo muito barulho. Gente, fazendo barulho, demais, na, centrifugação, tá, primeiro e segunda, segundo vídeo fazendo centrifugação, tá, é, é normal, não é normal, porquê? É, é, desgaste, né, no, retentou e, no outro, no outro, no outro pecinha lá. Não sei quanto fica, tá, o técnico aí me falou, 600 reais, 650 óbvio. Tá, técnico que falou, tá, não tô falando o preço aqui não, né, aleatório não. Tô falando aqui o técnico que falou também, tá, é, ele já veio consertar uma vez. É, acho que consertar, né, e, ele disse, né, falou, ó, a peça que tá aqui, ela vai durar seis meses, praticamente. Eu falei, mãe, beleza, né, vamos usar ela até ela fazer barulho, se fizer barulho excessivo, gente, é, mas pra alertar vocês, não usem a máquina fazendo barulho excessivo, não. É, barulho, é, que você geralmente não escuta nos primeiros dias, tá, é, barulho fora do comum, né, não usem, por favor, tá, que, infelizmente, pode acontecer explosão da máquina de lavar roupa. Explode, já vi máquina destruir, tá, já vi no YouTube mesmo, uma máquina se autodestruir. É normal, né, não, né, galera, não vou falar aqui, é normal, tá, mas é normal que a máquina, ela tem desgaste? Tem, o corpo humano tem desgaste? Tem também, entendeu? Então, qualquer coisa, vai se desgastando, né, eu acho que eu mostrei também vídeo do notebook, a bateria do meu notebook, ela se desgastou, ela se desgastou, e não funciona mais, entendeu? É, assim mesmo? É, assim. Toda vez, alguma coisa pode dar desgaste, né? Telefone fixo, é, bateria de telefone sem fio, pode desgastar. Ah, viciou? Não, gente, não é que vicia a bateria. Celular não vicia. Já ouvi dizer, não tem efeito memória, não tem. Tem gente que tem, mas, e fala que tem. Aí, a pessoa que fala que tem, ela enfia o carregador, mesmo assim. Né, se você falar que tem, né, que vicia, né, que vicia o celular, por que que você tá enfiando, se você tá dizendo que ele vicia, tá? Que tem jeito de viciar? Tem. Se você falou que tem, por que que você enfia o celular no carregador? Ah, eu enfio porque acaba a bateria toda hora. Toda hora que você tá mexendo, é óbvio que você vai gastar 30%, 10% de bateria. Entendeu? Mas, olha aqui, a bateria do meu celular, tá em, é, 84%. Tá em 84%, meu Deus, hoje, tá que tá o barulho dele. É, tá em 84%, tô usando pra trabalhar, tô, não tô fazendo vídeo com ele, porque tô fazendo o monitoramento, né, todo mundo sabe, né, não sei quem é novo aqui vai saber, né. Então, galera, já vou falando pra vocês, tudo tem desgaste, tá, bateria de celular, não vicia mais. Eu viciava, sim, quando eu tinha o Nokia, um Nokia, que ele tinha efeito memória, eu ligava ele, sem saber eu liguei na tomada, e ele, a bateria acabou, acabava depressa. Aí eu falei, não, então, melhor não, né, eu nem sabia nada, né, eu tinha o meu primeiro celular com 9 anos, meu primeiro 9, 9, 10 anos, tá, arredondando aí, arredondando 9 a 10 anos, 9 a 10 anos, tá. Então, sim, desgaste tudo que você estiver usando, até o seu corpo mesmo, sofre um desgaste. Aí, no corpo humano, louca, não, né, falando sobre o corpo humano também, você tem que fazer exercícios, exercícios. Porque exercício é bom pra saúde. Ah, mas você não faz, você fazia o basquete, gente, eu fazia o basquete. Por que que você não faz o basquete, gente? Eu não fiz, por quê? Por opção minha, eu não quis fazer. Entendeu? É importante, deixa eu sumir com esse celular de perto de mim, que eu tô fazendo um vídeo e ele tá me enxendo na saco aqui. É, eu não fiz por opção minha, entendeu? Eu não fiz por opção minha, dava pra fazer, dava, né, só que por opção minha. Vou fazer academia ano que vem, ano que vem, tá. Os enjoados aí de, né, que vigia a vida dos outros, vou fazer sim, ano que vem. Muito obrigado aos 233, tá, que era 232, já tinha caído um, não sei quem. Ainda bem que o YouTube não conta. É, vamos chegar a 300, se Deus quiser. Um beijo pro pessoal de Mucuri, Bahia, Mucuri, né, resort massa que eu fui. Tá, se vocês quiserem, eu faço vídeo lá, se vocês não quiserem. Tá, eu vou voltar lá, se Deus quiser. Pessoal aí de Mucuri, vou voltar. Aí, tá, se Deus quiser. Vamos fazer vídeo sim. Vou fazer vídeo. Eu não fiz, né, eu queria ter feito vídeo pra mostrar pra vocês, mas, infelizmente, não deu pra fazer, mas vou fazer sim, tá bom? Então, é isso galera, eu quis só comentar da máquina de lavar roupa, braçante, 11 quilos. Por que que eu só coloquei vídeo e não falei nada, tá? Hoje, ela vai pro conserto, creio eu, tá? Eu chamei o técnico, ele vai pegar ela aqui e vai pro conserto. Se ela voltar consertada, eu faço um vídeo dela falando se ela tá fazendo o mesmo barulho ou não, tá? Tá bom? Eu vou falar se ela vai fazer o mesmo barulho ou não. Normalmente, o barulho de centrifugação, ela faz alto mesmo. Mas, no caso nosso aqui, ela tá fazendo além do que ela já faz mesmo, tá? Diz a minha mãe, né, eu acho, né, não sei como é que tá, mas acho que é isso mesmo, né, eu acho que ela tá fazendo o barulho que ela faz mesmo, né, normalmente. Mas, vamos ver o que que ela, o que que o técnico fala no próximo, quando ele entregar, nós vamos ver, nós vamos testar aqui em casa. E, eu faço um vídeo pra vocês, mostrando se ela tá fazendo barulho mais alto que isso ou não, tá? Um beijo pra vocês, espero que tenham gostado. Se gostou, seu like, pra mim seu joinha. Se o YouTube deixa a comenta, tá? Mas, se não, deixa a comentário, não sei nem por que ele vai liberar, né? Deixa só o like aí pra mim, pra eu saber que vocês tão gostando. Pra ver se o YouTube recomenda os meus vídeos pra quem não tá inscrito, se inscreva, né? Ativa o sininho aí, tá? Quem já tá, né, raiz aí, já deixa o likezão pra nós, tá? E quem o YouTube vê, né, o YouTube vai recomendar mais vídeos meus pra vocês, tá? Corre lá e curta todos os vídeos, tá? Que tem um vídeo bacana. Eu vou fazer live, talvez, ano que vem. Porque, dependendo dos inscritos, tá? Vão tentar e bater mil. Vão tentar? Pra gente fazer live junto. Pra gente curtir. Pra vocês comentarem, tirar dúvida comigo. Eu adoro quando vocês tiram dúvida. Eu não vou tá comendo nada durante a live, tá? Pra não vir aqui os comentários horrorosos. Porque... Porque... Duas lives que eu fiz. Uma foi meu tio ligando pra mim. Né? E ficou até danada. E a outra foi... Não sei nem por que que eu peguei esse celular. E a outra foi... E a outra foi... Eu comendo pizza, né? Ô gente... Sacanagem. A gente fala com a pessoa. Pega tal coisa pra mim. Que depois eu vou fazer live. Eu não vou poder parar pra comer. Né? Então depois eu... Conto sobre isso. Pra não ficar grande, tá? E vou fazer sim... Um vídeo... De um aparelho... Que a gente... Tem... Né? Integrado na Amazon. E vou contar se esse aparelho é bom ou não. Fiquem... Atentos para descobrir... Que eu ainda vou fazer vídeo dele. Tá bom? Beijo carinhoso. Fica com Deus. E até mais.